Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Circuit Superstars. Apresentando aqui os veículos pra vocês, nós temos 12 tipos diferentes de veículos. Temos carros pequenos, off-road, caminhões, carros conceitos, os protótipos. São 12 tipos diferentes de carros e você pode customizar aí qualquer um desses veículos. Você pode editar o piloto também, só que eu quero mostrar um pouquinho aqui dos grandes prêmios. São 12 grandes prêmios, cada um pra um tipo de veículo. Então você entra no grande prêmio, sei lá, de carro de Fórmula 1, só vai ter carro de Fórmula 1. 12 grandes prêmios, um pra cada tipo de veículo. E eu quero mostrar pra vocês o jogo livre que eu posso customizar aqui, o número de voltas, a dificuldade, etc. Eu vou entrar aqui no jogo livre, porque aqui vocês podem ver todos os carros, o comportamento de todos os carros. Então nós teremos aqui 12 pilotos, cada piloto com um carro diferente. Assim eu posso alternar a pista, eu posso alternar o carro. Lá no final do vídeo eu entro num grande prêmio aí pra mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, você pode aqui escolher qualquer um dos carros e você pode customizar. Se você quiser aí mudar as cores do veículo, você pode. O piloto, ele não era assim originalmente, eu deixei ele mais brasileiro, mais com a cara da Consoles e Jogos Brasil. Deixei um capacete ali meio Ayrton Senna, ficou bem legal. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer, hein? Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E a primeira coisa que a gente percebe é que aqui, aqui, não existe interação entre os veículos. Eu não consigo bater nos outros veículos porque eu estou aqui na volta de classificação. Eu tô tentando aqui fazer a tomada de tempo. Aqui é só tomada... Eita, nóis! Tá difícil o negócio, hein? Aqui é só tomada de tempo. Então você não interage com os outros veículos. Todo mundo correndo como se estivesse correndo sozinho pra ver quem faz a melhor volta pra gente definir aí o grid de largada. Então, por enquanto, não há interação entre os veículos. Nós teremos a interação entre os veículos. O jogo está todo legendado aí em português do Brasil. O que chama atenção de cara no jogo é a dificuldade do jogo. É um jogo bem difícil. Olha que legal! Os gráficos bonitinhos, né? É pra ser simples, é pra ser uma coisa simples. Isso é uma coisa interessante. O jogo traz esse visual bem arcade, mas com uma certa realidade aí na jogabilidade. Então você vai ter, por exemplo, uma sensação diferente do comportamento do carro em pistas diferentes. Se você estiver correndo no asfalto ou na terra, você vai sentir que o carro se comporta diferente. Então ele tem uma certa realidade aprimorada aí na jogabilidade. Mas tem esses gráficos aí, uma coisa mais arcade. Já joguei um pra fora! Eu já joguei um pra fora! Agora tá valendo! Agora são quatro voltas aqui a corrida. Porque eu defini quatro voltas. Eu poderia definir duas voltas, uma volta, dez voltas. Eu customizo aqui da maneira que eu queira. Achei interessante esse jogo. Eu resolvi pegar esse jogo porque ele me lembrou muito. A primeira vez que eu vi esse jogo me lembrou muito. Um jogo que eu gostava muito do Master System. Caraca, tá difícil, hein? Tinha um jogo do Master System que foi lançado em 1990. Faz muito tempo. Muita gente aqui não tinha nascido ainda. Em 1990, lançaram pro Master System um jogo que chamava RC Grand Prix. Eu adorava esse jogo. E era uma visão assim. Você tinha a visão de cima, os carrinhos correndo, carrinhos pequenos assim na tela. Aqui, em tese, são carros reais. São carros de verdade. Pilotos de verdade. Só que a câmera tá em cima, você vê os carros pequenos. No RC Grand Prix do Master System, eram carros de controle remoto. Por isso que era RC, era Rádio Controle. Radio Control Grand Prix. Era o Grand Prix de carrinhos de rádio controle. E aí você via a pista de cima, o pessoal em volta assistindo com o controle na mão pra controlar os veículos. E pra época, era muito sensacional o RC Grand Prix, porque não era só a corrida assim, vista de cima, ou a jogabilidade bacana e tal. Mas você ia correndo, você ia ganhando, ia ganhando dinheiro. E você podia melhorar o seu carro de controle remoto. Então você podia escolher o motorzinho elétrico do carro. Você podia comprar um motorzinho elétrico melhor. Você podia comprar baterias melhores, que durassem mais. Você podia comprar, mudar a suspensão do seu veículo. Os pneus do seu veículo. Era bem legal. Cheguei em terceiro lugar, não é fácil. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que chama atenção nesse jogo é a dificuldade. É um jogo difícil. Olha aí, tô no pódio, pelo menos, em Gilel do Brasil, representando ali com as cores brasileiras. Os carros protótipos aí, mandaram bem, hein? Os carros conceito aí, mandaram bem. Vou entrar no jogo livre de novo, porque eu quero mostrar pra vocês pistas diferentes, carros diferentes e tal. Deixa eu ver, Copperwood. Nossa, tem muitas pistas. Doze veículos aí pra você escolher. Você vai se adaptar com a jogabilidade de um determinado veículo, com certeza, porque eles têm jogabilidade bem diferentes. Então você tem carros que são mais rápidos na reta, mas são mais difíceis de você controlar nas curvas. Tem carros que são melhores pro asfalto, carros que são melhores pra terra. Então você acha aí o carro que você vai se identificar mais. Vamos lá pra aquela volta de classificação. Vamos ver agora aqui quem vai ser primeiro, segundo, terceiro colocado. Continuando então a história. Aqui nesse jogo, eu tenho até uma certa facilidade na jogabilidade, porque eu jogo aqui com o analógico. É legal que o carro derrapa, faz esse drifting aí e tal. É bem bacana. Você tem que seguir bonitinho ali. Se você quiser correr bem, olha só. Caraca, esse carro aqui, ele sai demais. Eu poderia voltar pra pista se eu quiser, mas eu já optei por apertar o botão e reposicionar aí o veículo. Nossa, muito difícil de controlar esse carro, hein? Caramba! Então você vai ter que seguir. Como eu falei, o jogo, ele tem toda essa cara de arcade, mas ele traz ali um quesinho de simulação. Ele tem um quesinho de simulação. Tá? Pra você jogar bem, não vai ter jeito. Você vai ter que seguir aí o traçado correto da pista, fazer certinho as tangentes. O que não é muito fácil, ainda mais jogando pelo analógico aqui. O carro, ele vai pra onde eu tô apontando o analógico. Tá? Isso tem vantagens e desvantagens. Legal que é meio fácil de controlar o carro aqui, pra onde você apontar o analógico, o carro vai. Quando eu jogava o RC Grand Prix no Master System, o controle, ele controlava ali o pneu do carro, a roda do carro, pra direita e pra esquerda. Então você fazia isso no Master System. Você colocava pra direita, a roda virava pra direita, colocava pra esquerda, a roda virava pra esquerda. Tá? É assim que funciona. Não, não é. Aqui não é assim que funciona, tá? Aqui o carro vai pra onde você tá apontado o analógico. O comando não controla a posição da roda, a roda ir pra direita ou pra esquerda, como faz um volante. O joystick controla a direção do carro. E a roda se vira pro carro entrar naquela direção. É um conceito diferente. No Master System, no RC Grand Prix, você controlava a roda do carro. Pra direita e pra esquerda. Legal. Quando você tava indo pra cima da tela, era fácil. Porque você colocava pra direita, a roda virava pra direita e o carro ia pra direita. Quando você virava pra esquerda, a roda virava pra esquerda e o carro ia pra esquerda. Beleza. O problema é quando você tava indo pra baixo na tela. Que aí você colocava pra direita e o carro ia pra esquerda. Você colocava pra esquerda e o carro ia pra direita. Porque o carro tava, entre aspas, de ponta cabeça na tela. Tava indo pra baixo. E isso causava certa confusão mental. Eu criança, na época, né? Mas legal. Que aí você pegava o jeito, se acostumava com isso e logo, logo você tava jogando muito bem. Então esse jogo me chamou muito a atenção, porque me lembrou muito o RC Grand Prix, que eu não tive. É um jogo que eu não tive. Eu aluguei algumas vezes e adorava esse jogo. Sai pra lá, meu filho! Sai pra lá! Caramba, é bem difícil. Eu tô na nona posição, mas não gostei desse carro não, sinceramente. Às vezes não é nem questão de carro. Às vezes é questão de compatibilidade carro-pista. Às vezes você pega um carro e ele não é bom pra aquela determinada pista. Mas pra uma outra pista o carro vai ser muito bom. Eita nóis! Fiz uma curvinha bonita aqui, hein? Tô mandando bem aqui com o carro. Vou deixar um pouquinho do som do jogo pra vocês ouvirem. Tô mandando bem aqui. Vamos lá. Nona posição, hein? Mas também meu carro tava com o escapamento estourado, fazendo uns barulhos ali toda hora. Dessa vez não deu não, viu? Mas o jogo, como eu falei, é difícil. É um jogo que você vai ter que decorar as pistas, né? Então você quer jogar bem esse jogo? Primeiro, você vai ter que pegar o jeito da jogabilidade, obviamente. E aí você vai ter que conhecer as pistas e decorar as pistas. Eu não consigo ficar jogando, controlando o carro e ficar olhando pro mapa. Não dá pra fazer. Então você vai ter que decorar as pistas, entender como é que você segue ali o circuito bonitinho e tal. É aquele jogo de evolução. Então você vai jogando e vai evoluindo. Vocês perceberam aí que eu posso escolher os carros e você já tem cores diferentes aí pra esses diversos carros. Não gostou de nenhuma das cores? Escolhe um layout aí de cor e aí você vai na área de customização. E customiza o carro da maneira que você quiser. Olha aí meu carrinho, bonitinho. Geralmente eu tenho pego carros com tons de verde ou verde e amarelo. Por causa do meu piloto, que também tá com traje ali com tons de verde e amarelo. Eita nóis, quero ver na hora que entrar na terra. Agora o bicho vai pegar. Olha só, todo mundo no embolo. Ainda bem que ninguém bate em ninguém. Saí na curva, quase bati a bunda na pedra ali. Olha a velocidade na reta curva pra direita, 180 graus ali. Passei pelo fantasma do carrinho. Bati na parede ali, quase que eu levei um bloco pra casa. Tem um motel ali no caminho, acho que deu vontade de ir. Que eu quase passei direto ali na placa do motel. Quase que eu fui embora. Nossa, as curvas são muito difíceis. Esse jogo aqui, Circuit Superstars. Essa parte aqui dessa pista é embaçada, hein? Eu não conheço todas as pistas. Eu peguei o jogo agora há pouco. Joguei umas duas voltas aí só pra entender a jogabilidade. E tô gravando aqui pra mostrar pra vocês. Então esse jogo aqui, Circuit Superstars, que não é um nome muito bom, né? Porque fala Superstars, parece que o jogo tá falando dos pilotos. E o jogo, ele não dá praticamente ênfase nenhuma para os pilotos. E sim para os carros. Esses diversos carros. Claro que você pode customizar tanto os carros quanto os pilotos. Customizar a questão de cores. Basicamente isso aí que você pode customizar dos veículos. Eita nóis. Eu vou sair lá atrás. Não, não. Tá dizendo ali que... Olha que legal o trem. Olha que legal. A Maria Fumaça que passa ali. O trenzinho. Legal que você vê esse cuidado com os detalhes. O jogo bem feito. Se preocupando com coisas assim. Eu gosto de jogo que se preocupa aí com os detalhes. Os carros transparentes. Porque eu tô quase batendo ali no carro da frente. E aqui, como é classificação, não tem interação. Mentira que eu vou sair na nona posição. Nossa senhora. Fui mal pra caramba, hein. Vamos ver se eu me saio melhor aqui na corrida. Continuando. Este jogo aqui, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Original Fire Games. Publicado pela Square Enix. A Square Enix que publicou aqui esse jogo. Eu sempre gosto de dar uma olhada nas coisas que a Square Enix traz. Mas eu tenho um certo saudosismo com alguns jogos que eu gostei muito da Square Enix. Então sempre tô de olho. Eu tô jogando aqui no PC. Pra quem reclama que eu jogo pouco no PC. Realmente, eu jogo pouco no PC. Eu prefiro jogar nos consoles. Mas estou jogando aqui hoje no PC. Tô jogando... Não gosto de jogar no teclado. Odeio jogar no teclado. Não sei porquê. Não me adapto. Até jogava quando eu era moleque e tal. Quando você não precisava ficar usando o ASFW lá. Que eu acho uma droga. Então eu tô jogando aqui. Olha que legal o trem. Nossa, muito legal, hein? Olha só. E tudo bem feitinho. O carvão ali atrás, né? Logo atrás ali da... Da locomotiva. Tem ali o vagão de carvão. Pra você alimentar ali a fornalha. Pra você ter a propulsão aí. Que é uma marinha fumaça esse trem. Muito bacana. Então eu estou jogando aqui com o joystick da Microsoft. Dá pra você jogar no PC tanto com o joystick do Xbox como com o joystick do Playstation. É que o joystick do Xbox, ele funciona direto, né? Você pluga, porque eu uso o Windows, né? O sistema operacional Windows e a Microsoft faz essa sacanagem. Então o controle da Microsoft funciona direto. Você pluga no PC e o PC já reconhece. O controle da Sony, não. Eu tenho um aplicativo lá no computador. Que aí esse aplicativo faz reconhecer o controle da Sony. Então posso jogar tanto com o controle da Sony como com o controle da Microsoft. Estou jogando no PC. Está disponível aí pra Windows via Steam. Você pode adquirir esse jogo na Steam. Mas está disponível pra outras plataformas. Playstation 4, Xbox One. Não sei se já saiu pra Nintendo Switch. Mas ia sair pra Nintendo Switch também. Então esse jogo traz essa proposta de você ter uma coisa mais arcade. Com essa visão aí de cima. O jogo suporta a tela dividida. Quer jogar aí com teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, teu primo, com quem você quiser. Você pode. Você pode ter a tela dividida em até quatro. Então você pode jogar em quatro pessoas localmente. Ou você pode jogar em quatro pessoas online. Quer entrar você e seus irmãos e primos jogar quatro pessoas. E essas quatro pessoas do seu videogame entrar online? Pode. Então você tem aqui o jogo online. Você pode jogar aqui offline, como eu estou jogando. Jogar aí contra outros carros controlados pela CPU. Ou você pode jogar também contra pessoas reais aí. Jogar online. O jogo traz esse diferencial de uma física que tenta ser mais realista pra essa proposta arcade do jogo. Quinto lugar. Pra quem saiu em nono, não fui nem tão mal assim dessa vez. Pra uma corrida na terra. Que não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas, beleza. Deixa eu ver. Nossa, gente. Mas não é possível que eu cheguei do... Caraca, cheguei todo esse tempo aí. Nem tava aparecendo, na verdade, o meu. Caramba, o cara que tá em primeiro desapareceu no horizonte? Que palhaçada é essa? Tem uns caras muito bons. Mas, como eu disse, é uma dificuldade alta. Você não vai entrar no jogo, vai jogar uma vez uma pista e já vai ser campeão. Você vai ter que treinar. É o jogo que exige esse treinamento. Vamos pra um grande prêmio agora? Pra ver como é que eu me saio. Num grande prêmio aqui. Grande prêmio... Nossa, é a Eurotruck. Truck, hein? Eurotruck é bacana. Vamos entrar aqui no Eurotruck. Essa dificuldade pro Amator aí mesmo. Porque eu ainda não peguei... Não vamos deixar no fácil, né? Porque no fácil eu também me recuso. Mas não dá pra aumentar muito a dificuldade aqui. Enquanto eu não pegar o jeito não, viu? Enquanto eu não pegar o jeito, não tem muito como aumentar aqui o nível da bagaça. Eurotruck. Agora são 12 pilotos. Só que todo mundo pilotando o caminhão. Todo mundo é igual. E você já entra aí na bagaça. Não tem volta de classificação. Já... Eita, nois! O caminhão é pesadão mesmo, hein? Já fui lá fora com esse caminhão aqui. Vamos ver se eu consigo dirigir mais na ponta do dedo aqui. Não fazer tanta besteira. Eu começo a tentar correr, passar todo mundo... Olha lá, que droga. Passei o cara, joguei por dentro, passei ele. Mas eu perdi tempo. Três me passaram. Já fiz a curva muito por fora. Já me lasquei. Já seis me passaram. É isso que eu não queria fazer. Eu queria dirigir com mais calma. Eu fico me desesperando, ó. Igual eu tô fazendo aqui agora. É isso que eu não tenho que fazer. Eu falo, não, vamos com tudo e vou jogar a freada lá pra dentro da curva. E aí eu me estrepo. No desespero de tentar passar todo mundo. Aí você faz as coisas erradas. E o pessoal que tá na frente vai embora. Mas legal, não tô tão mal. Se eu passar esses três aqui... Ai, que droga. Nossa, pati no negócio ali e não contou. Ah, uma coisa até que eu esqueci de comentar com vocês, tá? Aqui agora eu tenho interação entre os veículos. Eu posso vir correndo, se eu estiver em segundo lugar. Eu posso vir correndo e na hora da curva eu não frear e eu meter a porrada na lateral do carro que tá na frente e jogar ele pra fora e passar ele. Posso até fazer isso. Mas você também tem que tomar cuidado com os corta-caminhos. Vocês perceberam que em certas curvas tem ali um stick laranja e branco em certas curvas? Vamos ver se na próxima curva vai ter. Deixa eu ver. Olha lá, tá vendo que tem um stickzinho ali? Olha, que eu bati agora no stick. Bati de leve, tô dando sorte que não está contando que eu bati no stick. Se você tentar fazer um corta-caminho pela pista e tal e bater forte naquele stick, se você estiver brigando com oposição por alguém, o jogo até entende que você bateu ali sem querer. Agora se você vier na malandragem e bater... Olha só o que os caras estão fazendo comigo, meu! Assim vai ficar muito difícil. Me jogaram pra fora. Agora, se você bater muito forte ali no stick tentando cortar caminho, igual eu fiz agora, olha o que acontece. O jogo me pune, olha lá. Penalidade por velocidade. Tá? A velocidade do meu veículo cai e eu fico transparente. Quer dizer, os outros carros vão passar por mim. Eu nem consigo fechar os carros que estão vindo atrás. No caso agora, os caminhões que estão vindo atrás. Então se você bate no stick lá, você toma uma punição. Por um período, poucos segundos, não sei quantos, sei lá, cinco segundos, né? Cinco segundos você fica transparente, fica mais lento e todos os outros carros podem ultrapassar você. Muito mal, hein? Eu, se me chamasse pra fazer a série do Bino lá, eu tava lascado. Como é que chama? Bino e não sei quem. Esqueci o nome do outro lá. Esqueci até o nome da série. Que era a série de caminhoneiros lá. Poucas vezes na minha vida eu dirigi caminhão também, né? Não é a minha melhor habilidade. Vamos ver. Eu peguei um pouquinho mais o jeito aqui agora. Vamos ver. Me precipitei muito no começo, né? Vamos ver como é que eu me saio aqui. Se eu me saio melhor nesta bagaça. Ah, garoto. Já joguei aqui por dentro. Sexta posição. Ruim que se você chega lá atrás, não se sai lá atrás. Sua vida já fica muito mais difícil. Sai por fora na curvinha. Olha só que bonitinho. Fiz bonitinho até essa curva, hein? Mandei bem nessa curva. Tentando pegar o vácuo do caminhão. Já joguei por fora na esquerda. Olha o drift de caminhão. Mais uma ultrapassagem belíssima. Tentou jogar por dentro. Outra ultrapassagem bonita. Na quarta posição em gila. Já passou dois de uma vez. Penalidade para em gilhão do Brasil. Perdeu velocidade. Perdeu tempo. Recuperou. Conseguiu a segunda posição. Bonito. Agora na reta eu sou mais em gilhão. Olha só. Busca a curva. Abriu um pouquinho. Não abriu demais. Tá bom. Saiu rápido até. Aqui é perigoso. Tá colando no primeiro lugar. Buscou por dentro. Fez a ultrapassagem. Bonito, bonito. Em gilhão do Brasil é o primeiro colocado. Quem falou que eu não serviria para fazer série de caminhoneiro na Globo? Agora tô mandando muito bem. Olha só. Primeiro lugar. Tentando me distanciar um pouquinho. O caminhão laranja ali não quer deixar distância não. Tá me perseguindo. Ele fez a curva melhor. Tá querendo colocar pressão. Quis buscar ali por dentro agora para sair mais rápido. Conseguiu. Mas na reta sou mais eu. Na reta aqui o meu caminhão. Ele corre demais. Fez a curva bonitinho. Olha só que beleza. Saiu em velocidade. Já distanciou do segundo lugar. Que vem buscar o Angelel com tudo. Ele quer a primeira colocação. Não vai conseguir não. É isso que eu espero viu. No final das contas gostei do jogo viu. Pela proposta de trazer esses gráficos. É tipo. É o estilo de Horizon Chase Turbo. Que você tem o jogo propositalmente. Que é de colocar no ambiente dos anos 90. O gráfico que você tinha nos jogos de corrida dos anos 90. Eram gráficos desse estilo. Só que em relação aos jogos dos anos 90. Tá muito melhor aqui. Não dá nem para comparar. Os gráficos muito bonitos aqui. E o jogo traz essa proposta que é bem interessante. Você tem um olhar arcade aí do jogo. Um visual arcade. Mas o jogo traz certa jogabilidade mais realística. Então você sente aqui. Você faz um drift. Você sente bem o carro. Você sente a velocidade do carro. A parte da programação do jogo. Da jogabilidade. Tá muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Foi um jogo que realmente me surpreendeu. Quarta volta hein. Vou completar a quarta volta. Agora entramos na última volta. Aqui entre a última volta. Eita nóis. Fiz até que rápida essa curva hein. Retardei a frenagem lá para dentro. Mas até que fiz rápida essa curva. Me perdi um pouquinho aqui. Tive que perder velocidade. Diminuir um pouquinho aqui. Tirar um pouco o pé do acelerador. Mas consegui me recuperar agora. Eita nóis. Saí que saí. Fui lá no pneu. Vou ser alcançado pelo segundo colocado. Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco ele tá chegando. Você consegue ver tanto o traçado da pista. Como os 12 corredores incluindo você. É claro. No mapa que fica ali no canto inferior direito da tela. O problema é que não dá pra você ficar olhando pro mapa né. E primeiro lugar hein. Gilel do Brasil. Caraca. Eu não esperava. Eu tava esperando ir melhor agora. Nessa volta. Nessa corrida. Mas eu não esperava. Oh. Na classificação geral. Eu tô em segundo. Quem diria. E eu fui mal pra caramba. Na primeira corrida hein. Será que eu consigo terminar? Essa copa aqui. Eu tava com a proposta de entrar aqui na copa. Só pra mostrar pra vocês. Não era a minha proposta terminar. Mas agora me empolguei. Vamos até o fim. Eu tô em segundo. Não acredito. Entrei no box. Sem querer caramba. Eu nem sei o que que faz aqui no box. Não vou nem parar. Tem um isque. Nossa. Atropelei todo mundo. Ainda bem que o pessoal é ninja ali. Muito rápido. Todo mundo desviou ali. No movimento elástico. Fui pra última posição. Me lasquei. Caraca. Eu tinha esquecido disso. Tem um box nesse jogo. Você que controla. O que você quer que seja feito no seu veículo no box. Então isso vai interferir na estratégia. Na sua estratégia. Quando tiverem corridas mais longas. Lembrando tá. Aqui. Neste campeonato. Só está contando. Olha ali no canto inferior esquerdo da tela. Tem um coraçãozinho. Que seria o dano no veículo. Então se eu danificar demais o meu veículo. Ele tá ali com 74% agora. Se eu chegar a 1%. Faltam mais duas voltas. Eu vou ter que entrar no box. Pra recuperar o meu veículo. Dependendo da corrida. Você vai ver ali também o dano aos seus pneus. O seu combustível. Então em campeonatos longos. Em corridas longas. Você vai ter que parar no box. Você vai ter que trocar pneu. Você vai ter que encher o combustível. E ter uma estratégia. Você vai ter que bolar uma estratégia. Você que entra. Você que para. Você que escolhe o que vai ser feito. E você que sai. E os outros terão que fazer isso também. Legal essa ideia do box aqui. Só que agora eu entrei sem querer. E por mais que você não vá usar o box. A sua velocidade é limitada ali no box. Por isso que eu fiquei para trás. Acabei ficando por último. Mas estou fazendo uma corrida de recuperação. Simplesmente espetacular. Agora estou em segundo lugar. E o primeiro lugar morreu. O que aconteceu com o cara aqui? Não é possível. O cara está com o único caminhão aqui. Turbo da bagaça. O cara desapareceu. O primeiro lugar. Nossa. Ele está muito longe. Dá para ver pelo mapa ali. Onde ele está. Como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara distanciou tanto? E pior que eu já estou na quarta volta. Vou completar essa quarta volta. Vai ficar faltando uma. Eu não sei se dá para alcançar esse cara não. Porque ele está muito longe. Eu teria que dirigir muito na ponta dos dedos. O que já está difícil aqui. Olha só. Entrei ali errado para fazer a curva. Entrei pelo lado errado da pista. Era para eu estar do lado esquerdo. Entrei do lado direito. Fiz tão mal que o lazarento do terceiro aqui quase me pegou. Me jogou para fora. Deu uma batida nele. Se lascou. Última volta agora. E eu queria alcançar o primeiro lugar. Estou com a impressão que ele se distanciou mais de mim. Ele está mais distante de mim. E o lazarento. Não vou conseguir alcançar ele de maneira nenhuma. Nossa. Quase que eu peguei no stick ali. Quase que eu levo uma punição. Mas teve um momento ali. Não sei se vocês viram no começo da corrida. Que eu tomei uma punição. Que a princípio ela me atrapalhou. Porque eu perdi a velocidade. Mas uns três caminhões que estavam na minha frente. Eles bateram. E aí a punição me ajudou. Porque como eu fiquei transparente. Eu não interagia mais com os carros. Os três caminhões na minha frente bateram. E eu pude passar por todos eles. Sem fazer sacrifício. Vamos lá. Caraca. Quase que o cara me passa no finalzinho. Eu sou o número 50. O outro caminhão é o 50. Cheguei oito segundos atrás do primeiro colocado. Que absurdo isso gente. Nossa. Eu precisava ter ganho essa corrida aqui. Eu acho que ia me fazer muita diferença. Madalena. Vamos correr agora em Madalena. Então isso que eu acho sacanagem. Eu cheguei em segundo lugar. Sai em décimo primeiro. Está ao contrário aqui então. Ah, eu saí lá atrás. Mas é porque eu... Ah, agora que eu entendi. Olha lá. Quis dar uma de malandro. O que eu fiz? Fiz um corta caminho. Tomei punição. Não tem problema. Ah, então quem sai em primeiro. Quem chega em primeiro sai em último. Quem chega em segundo sai em penúltimo. Quem chega em terceiro em antepenúltimo. E assim por diante. Tudo bem. Claro. É até uma forma de equilibrar mais a corrida. Os que jogam melhores. Você que joga melhor. O jogo te coloca lá para trás. Eita nóis. Que beleza. Consegui jogar o caminhão para fora. Olha a curvinha. Abri demais dentro da curva. Perdi velocidade. Olha o lazarento em alta velocidade transparente. Como assim? O cara sofreu punição. E ainda estava mais rápido que todo mundo. Olha a curvinha por dentro. Caramba. Tomei um X bonito ali do caminhão. Fiz a curva por dentro. Bati nele. Joguei ele para fora. Mas o cara recuperou ali. Retomou em mais velocidade. Conseguiu me passar. Mas perdeu a posição de novo. Fiz muito mal essa curva. Já estou tomando a ultrapassagem aqui. Consegui abrir um pouquinho para não perder tanto essa curva. Não foi o suficiente. Foi ultrapassado. Vou recuperar a posição. Recuperei a posição. Eu sinceramente não costumo assistir corridas de Fórmula Truck. Mas é interessante porque os veículos são muito pesados. Então eles vão frear. Eles solicitam muito o freio. Porque o veículo é muito pesado. É muita massa que você tem que parar. Então é muita energia que é jogada nos freios. Os freios aquecem demais. E você perde o freio muito facilmente. Perder o freio é uma coisa meio desesperadora. Olha, não sei se já aconteceu isso aí com vocês. Então os caras correm a maior parte da corrida com pouquíssima capacidade de frenagem. Vamos para a última volta. Última volta em Giléu liderando com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado. Se eu manter aqui a direção cautelosa, tranquila, provavelmente eu vou ganhar essa corrida. Olha só que bonitinho. Parece que eu nasci para ser caminhoneiro mesmo, hein? Eu estou jogando melhor com o caminhão do que com qualquer um dos outros veículos com os quais eu joguei. Primeiro lugar, mais uma vez. Primeiro lugar em Giléu, malandragem. Já aproveita aí para compartilhar esse vídeo. Não vai esquecer, tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele, compartilha, apresenta o trabalho do canal para os seus amigos que você ajuda demais. Nossa, eu fiquei primeiro no campeonato. Caraca, nem acredito. Por essa eu não esperava. Primeiro lugar no meu primeiro campeonato. Fiquei em primeiro lugar num jogo que não é fácil, mas também a dificuldade não estava muito alta. E eu ganhei a customização design multiverse. Então você não ganha novos carros, mas você ganha novos designs, tá? Então você tem ali um design diferente. Você pode mudar as cores de todos os carros, mas você não pode mudar a arte do carro. Então você ganha artes novas aí, tá? Quando você quiser, você pode entrar, por exemplo, na garagem do carro e fazer a customização do carro se você quiser. Do carro ou dos pilotos sem problema nenhum. Você pode escolher cada parte do carro que está pintada e mudar a cor aí dessa parte ao seu bel prazer. Olha aí. Escolhi a parte laranja, mudo a cor do jeito que eu quero. Faço isso pra todas as cores, pra todos os carros e pro piloto também. Tanto pro traje como pro capacete. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. E meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quer falar comigo? Deixa seu comentário aí que eu leio todos. Todos, muito obrigado mesmo aí pra quem deixou o like, você compartilha o vídeo. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!